Música 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 Olha lá, os caras rindo junto Ah, moletom filho Caralho, olha aí Começou, começou, o couro tá com medo É uma clima legal Não tem rivalidade não nessa porra Olha lá, caralho Geral sorrindo, parado Os caras com quatro troféus e nós assim De joinha Que eu ia voltar Essa porra vai mudar, vamos entrar com A galera da semana No 2018 tinha uma Estaninha assim, mas era tipo Era um pobrezinha, mano, cheio de bagulho Tá ligado, aí eu tirei uma foto e postei Tava pica cheia de medalha, prêmio Tá ligado, desde então Aí tava pequeno e você comprou um maior E agora tá falando aí Agora é a estante gigante Continua a mesma coisa Sabe família, hoje o vlog vai ser diferente Porque a gente não vai jogar ainda A gente joga daqui 3 semanas Então a gente tá assistindo o jogo da lounge da Red aqui Tamo torcendo, não vou falar pra quem E... Vamos ver o que vai dar né, eu acho que essa série vai ser Vai ser muito pegada 3x0 o Red fora o show e o baile E a série de amanhã acho que vai dar aqui Eu também queria, mas... Hoje vai ser 3x2 Pra alguém Pra Red É verdade Eu senti, eu senti, eu sonho isso E ainda vou te trazer uma questão De quê? De hoje, tá? Se a Red ganhar hoje... É draft gap É o que eu falei pros caras Eu sinto que a maior chance da Red é porque eles não trollam no draft Eles não trollam muito no draft O coach deles é foda O cara é pra Red né O cara é que a Red ganha Vai entender E Lúcia Caralho Caralho Lúcia tá 5x13, duas é do pai Duas da 5 é do pai Tem que esbentar 2x2x13 né 2x2x13 Tá jogou Ó Ó Tá morrendo filho da puta Parou, parou Parou, parou o pai e tá morrendo Ele vai jogar o GG lá Com certeza Boa 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 Eu tenho um rato e me chamou pra jogar Rato feliz Tava tendo que fazer publi né E aí Tava super cansado ontem também Aí eu não joguei não Mas eu falei pra ele chamar de novo outra vez Acho que se a Red ganhar tem mais meme pra eu postar Então Go Red Cara Mais ou menos né Porque tá bem feio de assistir Mas aqui é Go Red Desculpa aí galera Ou não Tô muito feliz com a nossa viagem pra VH Primeiramente porque é VH Minas Minha terra Então eu espero que a gente seja campeão lá E eu vou ficar muito feliz E a galera que vai pra lá pela primeira vez Inclusive a Luminha Vai adorar Porque Minas é muito bom É verdade É verdade É verdade Bão demais Su Falei certo? Falou Quantos morangos o que? Quantos gramas de morango pra dar 20 calorias? Um café daquele que vai estar Um café Imagina que é 500 calorias Quantos morangos pra 20 calorias? Quantos morangos pra dar 500 calorias? Isso, é Perfeito Em gramas 3.500 gramas de morango Não, menos Eu vou falar aqui agora 1.300 Mais Cara, o dia foi muito perto já É 1.400 gramas Então como é que eu vou comer 1.400 gramas de morango? É mais fácil tomar um café de... Chantilly Chantilly, leite integral pra caralho Duas doses de café Leite especial do chefe Nossa vez de arrastar loud né Os caras arrastam durante anos Chegou a nossa vida Não, eles falaram que mudaram 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 pra pior Aí eu tô arrastando eles Eu não quero que eles percam de 3x0, tá ligado? Porque nós tem que dar 3x0 só Os caras Então eles tem que ganhar dois joguinhos agora E perdoem Vamos É o que? É o que? É o que? É o que? É o que eu tô arrastando eles no Twitter É brincadeira Foi me divertido Sabe? Gente ó Depois dessa partida eu afirmo Você é muito fêmea Posta isso Eu vou postar, 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 postar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vai que cola Vai que cola Vai que cola Rua aí Time pequeno a gente não comenta E aí galera Vamos ali pra você ver o local Pera aí Eu tava conversando com o Regis esse dia Eles estavam confiantes E eu sempre confiei muito no... Quando eu tava na Regis eu sempre confiei muito no trabalho do Coelho, né? Porque ele se prepara muito bem pros times No jeito dele, né? Quando eu tava 2x2 eu achei que ia dar Regis, velho Porque parecia que eles já tinham entendido a forma que a Kid joga, né? Eu mostrei um jogo da Tez hoje que teve Que foi... Quer dizer, na real foi uns dias atrás Aí eu mostrei uns bagulhos de tipo Swap pra eles que foi bom Swap? Falei as condições de Swap pra eles E expliquei o que eu acho que é bom Porque eu vi o jogo da Kid também Aham Aí foi Swap Eu vou falar do Review Pepe eu vou falar de Draft Vou deixar pra você falar de Regis também Draft eu nem encosto, velho Então galera A gente acabou de chegar aqui no CBLOL Na Academy, né? Pra ajudar os meninos Eu sempre venho acompanhar eles E sempre vou lá embaixo também ajudar eles Então... Tô fazendo meio que parte disso Todos os splits E ajudar os meninos, né? Que eles merecem Os caras são bons também E... Toma confiante aí pra hoje Música Uau! Isso vai ter Academy Trocas Tô com essa cadeira aí Vamos porra É um bounce back do Jax Ou é um stack aqui já E você já puxou o bot, entendeu? Pra um centímetro de andar pra frente Vai tomar a R e você tem chance de morrer É super justo pra eles na posição que vocês estão fightando Agora se vocês trazem pra cá a fight com o Jax no flank O que acontece quando a Ashe abrir a ult? Mais fácil, né? Sinto orgulho assim, né? Dos moleques que eles estão jogando super bem Eu acho que... O Tattoo também evoluiu Quanto a questão de... De afobação Tá mais calmo também Mas... Quanto a questão de game Eu acho que eu confio neles Estão... Estão bem demais Meu pensamento similares estão Acho que eles deram muito improve nos conceitos deles Então tipo... Eles estão fightando bem A gente falou um pouquinho do primeiro jogo Que a gente achou que eles lutaram um pouco mal Segundo o Drake E aí draft a gente deixa mais pro BP Que ele tá bem acostumado pro Fierce Draft Ele é bem diferente E aí o jogo... No review ali Acho que eu e o Titan A gente consegue ajudar bem eles E fazer com que eles melhorem esses detalhezinhos E... Passam de fight melhor assim Temos visita hoje Cheguei aqui 1 e 20 Já tá 1 a 0 Pode ir Como que o Aziz foi para a Lívia? Ele tomou 1 a 0, velho Eu sinto que vocês tendo esse... Essa tipo... Esse início de... É making que a gente fala, né? Tipo lá no CBLOL Se você tem esse making um tempo todo Em cima deles Principalmente pela iniciativa que vocês vão ter ali no BOTSIDE O jogo vai rodar melhor, tá ligado? Que método de louco, velho Fearless Draft Cheio, velho Tomara que não tenha esse método ano que vem Porque é muito chato, velho É tipo muitos pixels esquisitos Que... Que... Injogável isso aqui, tá ligado? É... Então, mano, esquece esse jogo aqui, ó Acho que ainda vocês fizeram muito, tá ligado? Eu vou lá embaixo te assistir Viado, a gente vai pegando... Vai dar uma canha ali Sim, mano Por favor Fica louco, cara Ai... Bora time, caralho É isso, por Cara, eu tô ansioso, velho Tô me... Tô me pulando todo aqui, velho Sai um... Não No damage, não Só pega Sai Meu Deus Serapim, eu tô mal NÁS CARALHO Porra Caralho Nossa, não Vai ser bom, viado Vai ser bom 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 Vocês ganharam o espete inteiro E eu acho que, tipo assim, hoje a gente... Errou muito só, mano Tá ligado? Achei que a gente foi muito grite Muito nariz em pé, mano Tipo... Tá ligado? Muito ego, tá ligado? Tipo, muito ego Dói perder pra caralho, velho Eu odeio perder, mano Odeio perder Só que... Se for pra eu perder Eu não perco com o arrependimento das minhas paradas, mano Pelo menos Tá ligado? Porque eu tenho certeza E quando, tipo, deitar a cabeça no travesseiro Vai doer, mano Porque é foda, velho Perder assim Vocês são muito melhor que os caras Vocês jogaram o split inteiro melhor que todo mundo Porque... Pra nós, da PNCBLOL Vocês ganhavam de nós, mano Que que é... Vivo Kid Academy Vocês ganham de nós, velho E não é ganhar só Vocês ganham convicente Vocês são bons, tá ligado? Pra caralho E vocês tem um campeonato internacional pra jogar Esse... É o sentimento ainda Porque vocês ainda tem algo pra jogar Que é o Internacional Então vocês tem que estar felizes Porque vocês tiveram um achievement Que... Quase ninguém teve a oportunidade E vocês estão tendo Que é ir pra um Internacional No Academy Tá ligado? Então, tipo... Show! Fizeram uma boa run Mas, tipo... Sem nariz Tipo... Em pé, velho Bizarro Porque vocês são melhor que os caras E tipo... Me frustra Porque eu desço lá E eu assisto vocês jogarem E eu falo... Caralho, moleque, tá jogando muito bem Às vezes Eu faço as plays que vocês fazem No Academy Porque eu olho e falo... Caralho, isso aqui realmente é muito bom Mas eu acho que... Tá na hora de... Tá ligado? Dar aquele step back E cuidar mais Com esses... Pequenos detalhes, né? Tô orgulhoso do que eu fiz Tô orgulhoso do que vocês fizeram Espero que vocês tenham Desenvolvimento do meu E, mano... Que bom que o mano tá bom, né? Você não queria sair... Ir pra casa agora... Que bom... Que bom Porque é merda Perder e ir pra casa ali Fomos os piores, mano Infelizmente foram os piores Momentos que eram importantes Depois do que você viu aqui agora É melhor? Você ainda acha melhor? Não, né? Porque eu já estive no seu lugar Eu já fiz merda igual, velho Eu já perdi também Milhares de vezes já perdi, velho E tipo, se tu pega Seria totalmente diferente, velho Eu quero muito jogar de Twitch Eu quero muito jogar de Twitch Só que sim Twitch Lulu é diferente De Twitch Hakan, velho Eu concordo super com você Se tivesse Lulu Você ia ser pica Você acha que eu não me arrependo? De ter pego o Kaliça No último jogo? Contra a Laude na final, velho? Eu queria muito estar de Varas, velho Tanto é que eu fiz você ganhar O campeonato Te pedindo pra jogar de Varas Nesse ano passado Não fiz? Porque eu não cometo o mesmo erro Várias vezes não, velho Eu aprendo com eles, tá ligado? Mas eu tô puto também Porque eu vi um dos caras Que eu mais admiro, assim Que mais tem potencial perder Agora leva isso pro teu futuro E cuida, velho Fala galera Felizmente o dia acabou de não muito feliz A gente acabou perdendo aí Mas faz parte, né? Os meninos são novos ainda E tão aprendendo bastante Eu acho que independente de tudo Eles fizeram uma boa run E fizeram um bom trabalho Acho que eu fico orgulhoso também Por essa parte Porque toda vez que eu desço lá Eu acabo aprendendo também, né? Com eles E grande parte, assim Que eu passo do tempo por eles Me ajuda também A crescer mais como player Agradecer a todo mundo que torceu, né? E agora focar em Belo Horizonte Porque a gente vai junto pra BH E espero que o resultado seja diferente A gente vai treinar bastante Pra que a gente saia com a vitória E agora a gente tá indo pra casa Eu vou descansar, né? Porque amanhã já começa Os treinos bem pesados Pra preparação contra a Vivo Cade A gente já sabe mais ou menos O que a gente vai trabalhar essa semana Porque a gente assistiu eles Jogando contra a Red A gente tá bem confiante, na verdade Pelo que eles mostraram Como eles mostraram As prioridades Então, olhando pra essa parte assim A gente vai trabalhar em específico Contra a Vivo Cade E eu acho que isso Me ajuda bastante também Então é isso Mano, eu quero ver ninguém trolando hoje não Eu quero ver ninguém focado Por que? Por que? É isso aí minha família Vocês viram aí Esse vlog foi um pouquinho diferente E teve mais Meio que a última semana de treino Com os times do CBLON, né? A partir de agora A gente vai treinar mais com o Academy Só tem dois times, né? É, fazer uma preparação boa Não tem como a gente jogar contra a Kate Então, a gente vai focar mais agora no nosso jogo E é isso, né mano? Nos vemos em BH Deixa eu falar Agora a gente se vê em BH só A gente tá focando pesado aí A gente vai ter que treinar bem Porque agora não tem muitos times pra jogar contra Então a nossa preparação vai ter que ser dobrada A Kate passou pra final Pra mim não era surpresa Eu já achava que ia dar eles Acho que é o time que tá mais preparado Acho que a gente ainda se sente muito confiante contra eles Mas eu já tinha um feeling que ia ser eles Então... Acho que eles são o melhor time do momento assim, né? Em questão de gameplay junto com a gente Então a gente imaginava que Eles tinham mais chance de passar do que os outros Mas a gente sentia que ia ser eles mesmo Então vamos pra cima E a gente se vê em BH É nóis Vamo junto